A gente tá atacando, meio, mas não é pra dentro ou pra fora da casa? E aí galera, beleza? Aqui é o Artway, você me fala mais um vídeo Hoje estamos aqui no Roblox, naquele game de casa, tá todo mundo lá do outro, olha que feliz aqui Todo mundo amigo, velho Todo mundo amigo Ó a casa de Maurício, velho, olha a casa de Maurício, vem cá Vem, vem a casa de Maurício A casa dele tá brilhando, né? Menino Nossa Não vou nem dizer que caiu Uma chama vai rasgar a casa no chão, olha uma casa de chuída Olha ele dançando, velho Ele tem uma lareira Munkase, o cara é rico, Munkase Se afasta, Munkase, aí não pode ficar perto dele não, ele é muito rico É pro Papai Noel entrar, velho Eita, o cara deu tiro, o cara tá arrumado aqui, Munkase Meu Deus do céu, é o assassino Ah, vai Rebaixa A mãe tá na casa pegando fogo, só nem mania Eu achei que já tinha apoiado fogo Zangu A casa pegando fogo A casa pegando fogo Uma nevasa tá chegando, proteja-se Falou, galera Eu já sou um pinguim Sai daqui, Amanda, sai daqui, Amanda, sai daqui, Amanda Pegando fogo na minha casa, sai daqui, doida Zangu Sai daqui, doida Apaga, assombra Pula na água, pula na água Passou, bro Pula na água É sério? Eu não vou morrer Não, doida A água vai acabar Passou A nevasa chegou, galera E aí, alguém ficou lá fora? Eu não Deixa eu ver se alguém ficou lá fora Vixe, todo mundo entrou nas casas, não Ô, porque eu entrei nas casas Não fui para a casa de Maurício Lá tem uma ladeira, velho Nossa, muito bem pensado, velho Alguém perder a sua casa Fui eu Meio, não paguei o aluguel Cadê a mão? Eu vou entrar na minha casa Já falei Tá onde? Aqui dentro da minha pinguinha Ô, amor Você é um pinguim? Eu sou um pinguim O que aconteceu com você? Eu não sei O que acontece? Meu Deus Sai daí, mulher Fui para um pinguim Fui para um chapéu Fui para um chapéu Eu vi, né? Você é um pinguim O mundo está envolto pela escuridão Vixe, eu vou ficar na minha casa Quer dizer, na minha casa nova Fui para um chapéuzinho pulando Caraca, vamos abrir Tem um cês com o chapéu pulando É Ok, pessoal Está eu na casa com o cara aqui Esse cara vai me matar, velho Mano, não tem um dragão, sim? Tem Opa, alguém ouviu isso Vocês estão ouvindo isso? Não Eu fiquei louco Meu Deus Alguém está literalmente brilhando Será que sou eu, uma estrela? Não Coloca a barra L, Amanda O que? Barra E Espaço L Ai, a casa pegou o gelo aqui É para eu ditar isso? É Sim Fica dançando, eu diria, mal Mano, é uma bala, velho, essa casa, velho Munqueza na minha cara Oi, estou te vendo, amigo Cadê? Caramba, está feio, hein? Oxa, Amanda Eita, Amanda tocou o nabo e voltou, hein? Olha Agora eu pulo alto Olha, tem que tragar os ovos de coelho Você virou um coelho Coelho da Páscoa Que trouxe isso para mim Tem um ovo aqui Um ovo, dois ovos, três ovos Cadê meu ovo? Meu nome é Jotinha Essa casa não tem como entrar A casa tem água Ali eles estão atacando, falou, galera Entra, entra, entra Eita Quase que eu sou levada, velho Ih, abduzou a casa de alguém Isso, a minha não, falou Quer dizer, a minha não tem mais Ixi, eu estou num bloco sozinha, velho Mano, eu sou o coelho da Páscoa Ele respeita, falou E aí, Amanda? Ei Eu sou a super mandinha Alguém tem super velocidade Ih, acho que sou eu Ai, eu caí na água Ai, eu fui muito burro Coelhinho da Páscoa Eu morri Eu morri Foi junto, amor Não, morreu todo mundo, né? Sobrou quem? É o que? Tá faltando a voz de alguém Genilso Ai Eu caí Do jogo Ah, mano, morreu E hoje eu tô achando isso Peraí, quem ganhou? Não sei Meio Ninguém sabe quem ganhou, tô vendo Bom, galera, estamos na próxima partida Agora a gente tem uma torre de casa, entendeu? Então quem descer não vai subir mais, ok, galera? Eu tô no top floor Lá em cima, gente Não é não, hein? Tô bem boa Você tá embaixo de mim Ah, então século de top floor É, eu tô que já dei uma hora disso aqui Ele tá lançando na minha frente Tá me seduzindo Mano, a casa de cima tá com sol Tá com fogo ali, tu viu? Alguém perder a sua casa Se a casa sumir Eita, mano, morreu de quê? Ele se matou Não, agora Agora seu top floor Alguém tem uma mini casa Eu tenho não Ih, sou eu que tenho a mini casa Olha a mini casa ali Casa de cachorro, Júnior E agora? E agora você tem Eu tô gigante com a mini casa Uma nota poderosa Pode cair do céu Ele falou que vou encontrar minha amada Já volto Ele veio pro meu lado Que fofo O que é isso? O pato tá chegando Tem uma nota aqui, ó O pato tá chegando ali, ó Tem um pato chegando gigante ali Mano, tem alguma coisa aqui na minha casa, velho Olha o pato gigante vindo Tem um negócio aqui na minha casa Uma bota Um pato, tem um pato ali, velho Alguém mata aquele pato Pelo amor Meu Deus Eu morri Todo mundo morreu, velho Eu morri pra quem, velho? Pro pato, velho Mano, esse pato levou todo mundo, velho Olha o pato lá em cima Não tô na caixa de news O pato roubou minha casa, velho O pato levou pra ele, velho Gosto da casa pequenininha O que é que tá vivo? O cara que nem se mexeu ali, ó Olha aí, ó A verdadeira habilidade É a pastinha O imóvel, o cara é tipo um monstro ali Ele tá lá parado, ó Ele é uma casa, pô Ele é um imóvel Agora morreu pra água Não morreu ainda Vimos alguém matando ele no case Vai pato, vai pato Mata esse cara, por favor Ele se matou na água Grandes jogadores Mas tem mais alguém vivo? Ah, meu Deus, galera Estou indo para a porta secreta A porta secreta do que, bicho? Poxa, mano Tá indo sozinha, né, irmão? Todo mundo tá aqui, ó Vamos, vamos aí, vamos aí Descobriu, não foi? Eu também, com licença Descobriu, não foi? Sozinha, né? Caramba Vamos lá, galera Bota aí lava Pelo amor de Deus Aqui em cima é lava Agora vai ser um nível mais alto Mais habilidoso Muitas habilidades aqui Não, se for alto Com a Monquise já não serve, né? Olô É piadinha com sua altura, amor Tô mancada Então, tá baixa Foi piada baixa, gente Para com isso aí Tô mancada Tá mancada Ok O cara tá congelado ali! Oi! Mas a Coca-Cola cai em mim! A Coca-Cola cai na cabeça e eu morri! Por isso que ela só gosta de pepsi! É, por isso que ela só gosta de pepsi! É verdade! Teletransporta atrás de você, quem? Quem? Tô com medo! Alguém vai descobrir que pode realmente pular muito alto! Não vou pular! Pula aí! Caraca! Eu virei um peixe! O jogador vai encolher! Se você vier palhaçada, eu mato você! Uma bigona cairá do céu! Opa, desvia galera! O que que eu faço? Eu vou nadar agora! Ah, eu poderia nadar se eu tivesse assim na água! Mas tem lava! Alguém desenvolveu o congelamento! Quem será que foi? O Timburu ali falou ali! Vem cá que eu vou atacar! Ataca ele lá! O cara tá com espada! Vem cá, pô! E aí, Mo! Será que rolou aí? Toque no Illumina! Quem é Illumina? Eu não sei, mano! Quem é Illumina? Por que a gente tem que tocar nele? O jogador... Eu vou atrás viagem do tempo! Viagem do tempo! Quem é que vai voltar no tempo agora? Tchau, Mo! Asa do chão do céu! E agora, brother? Meu Deus! E agora, brother? Meu Deus! E agora, Mo! Que isso é? Um aço do meu cai duas vezes no mesmo lugar, né? Cai! Um raio cai pra um aço não cair? Cai um pedaço da minha casa, João! Tô andando de um lado pro outro! Ai, meu Deus! A casa da Mo! Que isso já era! Já! Ai, meu Deus! Corri! Por que a casa do João não tá sendo destruída? Por que a casa do João não tá sendo destruída? Porque é casa feita de pedra, meu parceiro! Já demora se tá viva ainda! Eu e ele! Eu e o mestre! E ele não tem telhado! O jogador recebeu um campo de força, quem será? Ele recebeu! Meu Deus, eu não recebi nada, velho! Tem que tomar cuidado com isso aqui, velho! Ele não tá pequenininho! Olha! Ele ainda tá zumbando, João! Tá dançando! Em cima da casa dele! Não, de boa, de boa! Eu não, por favor! Do jeito que tá pequeno não é a certa! Ah, um labirinto! Que labirinto, velho? Quem vai entrar em labirinto agora, velho? Ali, 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 ali! Vai dar, Jedi Morris? Vai dar? Vai ele dançando? Espiu no chão! Desconect do game! Ah, não! Pua! Peraí, ela entrou, velho! Ela entrou! Eita! O jogo me trollou, velho! Chocada! Nem sabia que isso era possível! Caiu no peito do desconect! Acabei! Ah, velho! Eu tô caindo na lava, velho! Vamos ver! GD Maurício, vencedor! GG Maurício! Mano, o jogo me trollou, velho! O jogo fala assim, Você é cara do descendo do reconectar ou LOL? Tá legal? O que que é LOL? Daí quando eu percebi era trollar, já voltei a vida! Bom, pessoal, agora estamos no mapa cidade, que é uma cidade literalmente, né? Tem uma loja aqui, vão entrar aqui! É loja de feijões! Ah! Que da hora! Cadê? Achei! Não! Cadê? Achei! Sério, mano? Caraca! Feijão é bom, sabia? Pro crescimento! Tem bastante feijão! Hummm! Há um lobisomem secreto! Por que será, hein? Será um player com pouca vida pra matá-lo? Quem será? Sim, sou eu! Eu tô com pouca vida! Ele vai me matar! Hummm! Coloque as botas que tem aguda! Teu pato tá vindo, galera! Tem que matar o pato! Pula no pato! Eu queria dizer que eu acabei morrendo! Eu não sei como! Tem que pular! Ah, mano! Eu morri pro pato! Pule, hein! Terra é pique! O pato é complicado, velho! Mano, não! Esse pato tem como não, velho! Furei! Furei! Cadê? Furei! 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 Não sei! Mas alguém... Algum lobisome batou! Tá! Amanda viva ainda! Sou eu! Tô esperando ficar no pato! Pula no pato, Amanda! Na cabeça dele lá! Todas as esperanças estão com a Amanda, velho! Agora, velho! Na cabeça dele, Amanda! Boa! Se matou! É isso, galera! Espero que tenham gostado! Me gostou do like aí embaixo para me informar no canal! Pula no pato! Pula no pato! Pula no pato! Pula no pato! Ela ficou triste que eu matei! Eita, Amanda! Então é isso, galera! Valeu beijos e até mais! Fui! Tchau!